Perfeito, mano. É isso. Tá, agora a gente vai fazer esse trabalho aqui, ó. Pra gente começar a zonear essa parte baixa. Vamos fazer o seguinte. Vou... Construir uma avenida. Aqui, ó. A ideia dessa avenida é conectar os dois lados aqui. Isso aqui vai ser uma região muito densa, tá ligado? Muito densa. Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Distrito de Avenidas? É, aqui vai ter bastante avenida, mano. Aqui eu quero fazer questão de fazer bastante avenida, na real. O jogo não vai deixar eu fazer, olha pra você ver. Se tivesse um Movic... Deixa eu ver se vai dar pra fazer. Caralho, o jogo deixou! Porra, ele vai deixar, mano. Calma aí. É... Tá ligado, tá ligado? Tem que pedir permissão pro jogo, galera Tem que deixar Só aqui que eu tô achando que tá Eu podia ter como juntar mais aqui Pra ficar que nem aqui, ó, juntinho, mas não dá Tem um desnível, né? Ah, achei o porquê Não, o jogo não deixa, tira só isso aqui Pô, só um pontinho eu quero tirar, cara Puta, merda, hein, jogo Pô, você vai fazer eu derrubar tudo mesmo Uh-uh Tem um site chamado Can you run it? Lá você baixa o arquivo e pega os dados do seu PC Pra ver se os jogos funcionam Ó, isso daí Nossa, é útil, hein Pra galera que tá pensando Em comprar Fica, inclusive, a sugestão É o jogo, tipo assim O jogo tá leve, né? Como a gente sempre anda falando Ai, aqui não vai conectar, mano Puta merda Se conectasse aqui Ia ser o canal, viu? Mas Eu posso deixar assim também Calma aí, quer ver Eu vou deixar assim, inclusive Ele vai ficar uma interseção incompleta Mas Que vai funcionar muito bem Não, eu sei, galera Eu poderia tacar uma rotatória aqui e ser feliz, mano Eu que decidi sofrer Eu sei Não Eu tô ligado nisso, entendeu? Isso daí Não tem jeito, cara Não tem jeito, entendeu? É assim que as coisas acontecem Às vezes você decide passar raiva mesmo Você se desafia É um masoquista É Acontece Acontece Sempre É raro, mas acontece Tudo obra superfaturada É mesmo, entendeu? É mesmo Aí Aqui, ó A gente faz o seguinte 30 Aí Deixa eu deixar o jogo rodando Aqui Talvez fosse legal Uma rotatória, hein Isso já é uma rotatória? Não Ele não tava funcionando como uma rotatória Esse é meu patrão Agora vai Aí, meu querido Ô tiozão Gamezeiro Obrigadão pelo Prime Tamo junto Aliás Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Poderia fazer Hum Tá, eu não vou precisar dessa rotatória Poder fazer uma coisa diferente aqui Não, cara Não, cara Agora sim Porque aí a galera que vai vir por aqui Não precisa de pegar essa via Tá ligado? Eles já entram por aqui Agora sim ela tá funcionando como uma rotatória Agora ela tá Só essa parte aqui Que eles não conseguem vir pra cá, ó Isso Então tá rolando Mas antes Aí, ó Agora vai Só mexer aqui, ó Perfeito Agora sim Agora é Agora eu não tô entendendo Esse bagulho aqui O que é isso aqui, meu Deus do céu? Porra é essa? Não Não vai funcionar como rotatória, não Não vai funcionar, não Pô, quase ficou perfeito Se eu tivesse um modzinho aqui Pra criar essa rampa aqui, ó Até dá, né? Pra fazer assim Mas, porra, aí não rola Tinha que ser aqui no cruzamento, ó Muito feio Cara, se vocês acham isso aqui feio Vocês acham o Brasil inteiro feio Porque no Brasil O que mais existe é a interseção de triângulo assim É o padrão, inclusive De estrada vicinal Porra, que bosta, cara Talvez se eu estender isso aqui pro lado de cá Mano, mas por que ele não tá entrando aqui, velho? Porra, ele podia criar essa rampa Quer ver? Eu acho que eu vou fazer da seguinte forma Deixa assim, não Mas ela não vai funcionar desse jeito, entendeu? Esse é o problema Se eu fizer uma barriguinha, vai Foi Agora foi Agora foi Agora foi Inclusive, eu digo mais Agora foi Aí, ó Essa via duplicada vai ser melhor Pro retorno que a gente tá fazendo, tá ligado? Fazer uma rotatória Cara, tudo isso aqui que eu fiz Poderia ser uma rotatória, tá? Só pode já brincar Eu só escolhi sofrer mesmo É só uma opção mesmo Deixa eu tirar essa parte aqui Vai Tem que fazer essa entrada aqui Não vai demorar pra dar ruim isso Pior que eu acho que nem vai dar tão ruim, mano Porque ela vai diluir o trânsito, tá ligado? É, sempre uma possibilidade, né? Despausa, calma Calma O negócio aqui tá louco Ué Você vai daqui Ih, não Ah lá, a interseção já deu merda aqui de novo Cara, é foda demais, véi Vamos fazer assim Vamos fazer assim Vamos ver se vai Puta merda Puta merda Cadê um Anarch nessas horas? Deixa eu mudar a angulação dessa estrada aqui Agora vai Essa música aí É lendária, rapaz Ai, ai, ai Calma, calma, calma Só tenho que fazer alguma coisa Ai, ai, ai Finalmente Saiu Agora Desse lado aqui, meu irmão Foi mal Eu vou lascar uma rotatória Não, não vou Eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui Vai tomar no cu, meu irmão Toma Já gastei minha paciência naquela ali Ah, tá, 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 tá Ah Ah Ai, olha Vai tomando forma, porra Fazer uma A interseção de Dallas, não Pô Essa interseção aqui é simplesinho O negócio é só encaixar mesmo as vias, tá ligado É É bem de boas Tu fizeste uma esquisitória Cara Ó Esse tipo de interseção É muito comum em estradas do Brasil Quer ver? Não, 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 não Calma, calma, calma Quer ver? São Paulo Maps Vamos pegar uma estrada vicinal de São Paulo Que a galera vê interseção E pensa só nisso daqui, ó Quer ver? A galera vê uma interseção E pensa que só existe interseção de trevo Só interseção de rodovias gigantes É só assim, ó Só isso aqui Só monstruosidades do Manu O negócio é... Cadê? Deixa eu pegar uma estrada vicinal Mas tem que ser uma rua de acesso, tá ligado? Aqui, ó Aí, ó Converse com a porra do engenheiro Que fez o sinal do infinito Da porra da interseção Não é isso com o mesmo Olha isso Olha isso Olha isso aqui É uma rotatória maluca Com três triângulos O cara fez três triângulos e formou uma rotatória E torto É, é torto Tudo torto Tá vendo? Torto Aqui, ó Tá torto Tá vendo? Tá torto Tá torto Quer mais? Qualquer uma que você pegar vai tá torta Porque a vida é torta, meu irmão Eu falo, é Porra Os caras não ficam lá no helicóptero de cima Vendo se tá retinho, não, rapaz Cara, deixa eu ver se eu acho alguma outra Tá bem fraquinho Aqui é pista duplicada Aqui não vai ter desse jeito Aqui, ó Aqui, mais uma aqui, ó Isso aqui é basicamente a cópia do que eu fiz ali Praticamente é a mesma coisa É isso A única diferença é que aqui é uma saída de avenida É isso aqui É o padrão, mano É o padrão, mano A única coisa que talvez aqui tivesse É a via duplicada aqui, ó Nessa parte Mas é que não precisa, não De boa Jogo imersivo Aqui no sul não tem isso É porque isso é Alguns padrões que a galera utiliza Tá ligado? Que Algumas regiões utilizam Em Minas, onde eu moro, né? Tem muito Muito mesmo Desse tipo de interseção aí Isso é porque você não viu no Florianópolis Continente Deixa eu ver O continente Não é da ilha, né? Galera, é da ilha Fica pistola Não fala de Florianópolis Do continente Mas fala da Tá referindo a ilha Pô, eu não tô vendo nada aqui Deixa eu ver, mano Cadê? Tem alguma coisa estranha? Pô, não tem nada estranho Ao longo da 282? Aqui é um trompete padrão Bonitinho Ah, aqui, ó Aqui começa, né? Uma rotatória Emendada na interseção Mas isso daqui Geralmente, cara Eles fazem quando Já existe a rotatória É adaptação, né? Que nem a gente falou, mano No final das contas Obras geralmente É adaptação A estrutura existente Ninguém vai derrubar A estrutura toda Jogar no chão Fizer uma nova bonitinha, né? Só porque fica bonito Mas na vida real, né? No jogo, aí Eu faço, entendeu? Foda-se 282 sentido ilha Ah, essa parte aqui, ó Ah, não Mas aqui é uma interseção Daorinha até Esse é meu patrão Havia um menino torto Que eu morava Numa casinha torta O menino era todo torto Sua vida era torta Um dia O menino torto A Biblia encontrou Encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Valeu, boidão médico Pelos cinco meses E pelo sermão Tamo junto Aí, ó Mais uma, ó Mais uma aí, mano Onde que é isso aqui? Noreste Ceará, né? Isso mesmo Normal, mano Mas deu certo Deu certo Seguinte Agora ela vai começar A fazer os botecos E as zonas De alta densidade, tá? Cara, eu não sei Se eu faço estrada De pedestre Acho que eu vou fazer Estrada de apenas pedestre E, inclusive Eu preciso de uma Estação de metrô Primeiro, mano Eu preciso saber Onde ela vai ficar Tá ligado? A estação de metrô É prioridade, inclusive Fazer 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 A zona Perto do metrô É, mano Mas eu tinha que pegar Um lugar que seja central Tipo assim Dá pra lascar O subterrâneo Aqui no meio Ao invés de eu fazer De superfície, né? Ah, não Aqui, ó Deu boa Pode ser que aqui O metrô Ele vai passar Pro outro lado Da avenida, né? Aqui ele passa Pra cá, ó A não ser que o metrô Faça uma curva De 90 graus Não vai Calma aí Calma aí Quer ver? Vamos adaptar Isso daqui Viciado em metrô De superfície Sou mesmo, véi Eu tenho um vício Passar todos os trens Pela superfície Pra todo mundo Ficar com o trem Na orelha Que nem é aqui em casa Agora vocês sabem O porquê Agora vocês sabem Vingança Vingança que fala A bancada do trilho Pronto O que que eu vou fazer Aqui, mano? Eu vou fazer Essa avenida aqui, ó Que vai dar acesso A próxima interseção A outra interseção Vai ser simples A outra interseção Não vai ter nada Muito absurdo Aí a gente dá um retorno Aqui Prontinho E aí, meu querido Blaze Como é que você tá Meu amigo? Cara, mano Será que eu boto Uma rotatória aqui? Tô tentado, hein, mano? Bota uma roda Do prefeito aqui Ainda na procura Por trabalho É foda Pô, mano Espero que você Encontre logo, Blaze Que serviço aí Deve tá tenso, né, mano? Cara, eu Tô ligado Num monte de BR, mano Que foi pra Portugal Tentar arrumar um trampo E... Voltou, mano Porque não conseguiu não Tá ligado? E tá tenso Então Imagino que Pra galera aí Também esteja, né? Você no Goiânia Se dá cheio de rotatória Talvez Talvez Mas na verdade Eu não vou Eu não vou deixar Essa outra rotatória Aqui não, tá? Isso daqui vai Vai se manter Aqui, bonitinho Faz o L Inclusive Esse aqui Ele não pode virar Pro lado de cá Virar pro lado de cá Aqui atrás E esse daqui Não pode virar Pro lado de cá Só seguindo reto Quer dizer Virar pro lado de cá Vira aqui Perfeito Só pra não ficar Um monte de rotatória Eu tirei essa daqui Agora Vamos lá Esse é meu patrão Fala Kratos Boa noite Boa noite Tô acompanhando as lives Pelo YouTube Semana de prova RSRSRSS Tô ligado Ô meu queridão Obrigado pelos dois meses Obrigado pelo apoio Tá? Tamo junto, mano É nóis Fazer rua de beco Pois é Eu tô pensando nisso, mano Será, galera? Será que vale a pena Fazer rua de beco? É porque, tipo assim A rua de beco é assim, né? Sei lá, mano É uma área de alta densidade Que não vai ter nem passeio É isso que eu tô pensando, entendeu? Tipo, vai ser uns prédios gigantes Sem passeio É porque não é subúrbio, entendeu, galera? Aqui não é subúrbio Aqui vai ser alta densidade Eu já tô planejando pra isso Aqui é uma área que vai ficar como se fossem os apartamentos dos universitários da universidade ali, ó Agora, a minha outra opção era passar a área de pedestre, entendeu? Na parte interna Na verdade O famoso cruzpe Exatamente 125 Divide por 2 dá 112, mais ou menos Aqui, ó Aqui vai dar boa, galera Vai dar boa Vai dar não Já deu boa Já deu boa, meu rapaz É a Kratésia ou outra cidade? É outra cidade, galera A cidade do... Das lives eu tô fazendo outra Eu tô fazendo uma cidade na... No arquipélago No que rodão? Não Não, não, não Assim não vai rolar, não Foi o que ela disse Você tem certeza que foi ela que disse no que rodão? Caralho, meu irmão Vou nem falar o que tá aparecendo nisso Aí, pronto Tá arrumado Tá arrumado O foda é que essas áreas aqui, elas não tão sendo aproveitadas, tá vendo? Que rotatória pica Ai, 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 ai Porra, mano Sério que o jogo vai trollar, velho Pô, mano Podia ter como cancelar o zoneamento, né? Assim ficou legal Ficou mais bem distribuído Vou deixar aquele caminhozinho ali só pra saber Aqui a gente zona normal Vamos ver pro lado de cá Cara, vocês acham que é válido a gente passar outra avenida aqui Ou a gente passar uma ruazinha padrão? Acho que uma ruazinha padrão, né? Aqui, assim, eu vou passar uma ruazinha padrão, ó Nessa costa Tá bom de avenidas, né? Cara, eu fico imaginando Tipo assim, será que Um arquiteto urbanista que vê as lives Realmente vê sentido no que eu faço? Ou capaz que ele fica olhando assim e fala Caralho, meu irmão Esse cara não sabe nada do que ele tá fazendo, cara Que que será que é bom de eles? Eu vou fazer reto aqui, na verdade Essa parte aqui Aí na costinha dele eu boto uns parques Pois é, eu imagino que ele deve me xingar, né? Não sei Esse bicho é very crazy Ele anota pra fazer igual O pior é que, tipo assim, arquiteto urbanista Deve ser foda Porque Mano, é uma parada, tipo assim Que realmente tem que ter muita criatividade, né, mano? Só trabalho Eu sou engenheiro e trabalho com urbanismo Em geral, nada desse jogo faz muito sentido Normal, né? É o que você espera, geralmente, de um jogo Esse é meu patrão Aí, hein, obrigado pelos 16 meses Daqui dois meses, nasce o segundo E o patrão tá com sete meses de pensão atrasada Que pensão atrasada, rapaz Sem de nada disso não, mano Obrigado aí pelos 16 meses Tamo junto Ah Não existe esse bagulho de pensão atrasada Você tá inventando, é fake news Tá ótimo Essa parte interna aqui Eu devo fazer exatamente a mesma coisa Que eu fiz lá de cá Como é que é a atualização das eleições? Oh, raio 5% dos votos já foram contados Por enquanto Legalização da Jumbo está com 60% dos votos favoráveis Eita porra Legalização da interrupção da gravidez Também está atropelando Com mais de 70% dos votos Por enquanto Mas quantos por cento tá apurado? Tem essa informação aí? 15%? Ah, então tá muito pouco, né? Oh, raio não é um estado mais conservador, mano? Pra caralho Pois é Então tá me impressionando muito Essas votações aí, mano Aí, agora ficou certinho Zaneamento Nice, nice Os caras estão contando papel, mano Alguém dá a tecnologia brasileira pra eles Ó, velho Aqui no Brasil O povo quer tirar o azul também, pô Mas os caras estão contando papel, mano Em pleno 2023, tá? Os caras estão contando papel, meu irmão Tá Vai ter que aproveitar essa pontinha aqui também, né? Ah, mas eu acho que eu já vou trazer pra cá A galera, mano Vamos trazer a população pra cá Vamos trazer os estudantes, mano Porra, vamos já fazer esse povo beber cachaça Enquanto eu vou passar um cabo simples Talvez depois eu troque Aí, o Ktsuna Obrigadão, mano Pros dois meses Aliás, dois meses não Um sub-gift É o segundo sub-gift Que você dá no canal Tamo junto É nóis Que, ó, aluguel acessível Tá, ó, os botecos, galera Ó, os botecos eu vou fazer bem aqui, ó Na entrada, tá ligado? Bem ali na entrada da universidade, entendeu? Cara, acho que eu vou colocar um aqui sim também, ó Se é possível Vou fazer, tipo, uma areazinha comercial por aqui mesmo Aqui, ó Aqui, ó A gente vai fazer assim Aqui vai ser a zona Dos botecos Aqui eu vou fazer uma praça, eu acho Fazer mais uns botecos aqui Coloca uma praça pra esfumar os verdes Aqui deve ter outra praça E já vou começar a colocar a alta densidade por aqui Devo fazer mais uns comércios aqui Assim, ó, talvez O comércio que eu tô fazendo aqui é de baixa densidade mesmo Pronto Pronto E começa o bairro Universitário Mas vamos conectar aqui já, mano A ferrovia, né Como é que vai ser a conexão dessa ferrovia, hein? Ela vai conectar com a estação do centro A estação do centro é aqui, né? Colocar misto A frente da... É verdade Uma... Apesar de que eu queria colocar... Não, por enquanto eu vou deixar só comércio mesmo Debaixo densidade Vou colocar misto, não Deixo de boas Talvez depois Ah, deixa eu ver aqui, mano Como é que eu vou fazer essa linha de metrô Ai, senhor Alissono Brigadão pelo Prime, mano Tamo junto A gente tem um túnel que sai aqui Cara, eu não vou fazer uma ponte, mano Eu não vou fazer ponte, não, cara Cara, será que eu faço um túnelzão mesmo? Cês apoiam? E aí? Se eu fosse fazer uma ponte Eu ia fazer uma ponte aqui assim, ó Entendeu? Meio que seguindo essa aqui Ou essa aqui, ó Só que vai dar muito trabalho Fazer um túnel que sai pra ponte? Não, mas aí se meva caiu Seria legal uma ponte, tá? Não nego, não Obras faraônicas É o lema da cidade Opa, Hype Train Brigadão pelo subs, galera Tamo junto, mano Patosmito, brigadão pelo Prime, mano Tamo junto Colocar misto na frente da estação Mano, é residencial de... Ah, não Cê tá falando aqui, né Aqui eu ainda vou colocar comércio Ah, aqui talvez coloque misto Cadê o skyline da cidade? Tá ali, ó Aí, ó O momento tá assim, né Esse é meu patrão No momento, essa é a nossa cidade E qual a sua opinião Para quem já comprou o CS2? Qual a sua opinião Para quem já comprou o CS2? Como assim? Minha opinião Para quem já comprou Quem já comprou já era, né? Não tem nem o que falar Agora linda com a compra Cara, será que eu consigo fazer uma ponte aqui? Cara, legal Porra, velho Agora eu comecei a querer fazer essa ponte, mano Fudeu Quem comprou faz o Herb Obrigado pelas 10 vezes Pedaço Tamo junto, mano Cara, mas o jogo em si Tá melhorando, tá? Ele já deu uma melhorada no... No desempenho Só tá faltando mods, mano O mod tá tenso, velho Pois é, eu também achei que falta mods O peito pesado Concordamos nisso Tchau, velho Eu li que a Paradox vai usar o Paradox Modo em vez da Steam Sim, é isso mesmo Eles vão mesmo O que eu acho bom, tá? Muita gente ficou na dúvida, mano Se ia ser uma mudança boa Ou ruim Eu acho excelente Porque eles não só vão conseguir dar suporte Pra mods Mas também eles vão... Poder ter mais controle, né? Criar mais coisa e tal Querendo ou não O workshop desse time Eles ficam limitados, né? No que o workshop tem oferecido Apesar de que ela sempre Entregou muito Mas a galera do console Poder fazer asset e tal Achei muito legal, mano Essa ideia É, monetizar os mods É, monetizar os mods É uma coisa que pode acontecer Isso é fato Cara, eu tô tentando fazer essa culpa Pra ficar paralela com a estrada Tá ligado? Eu vou ter que fazer Um pouco mais fechado Se fizer isso Olha, quase foi Olha Olha Aqui dá uma boa, hein? Bem aqui, ó Fazer curva complexa Pra essa curva Pois é Eu pensei em fazer ela Mas Deu boa Aliás Aqui ainda Não ficou legal Deixa eu usar Essa ferramenta de curva complexa Pra fazer essa curva Vamos ver Deixa eu usar Não... Tem que fazer menos aqui, calma. Não. Não, a curva complexa não vai rolar, não. Ela não vai ficar certinha, tá ligado? Eu vou usar outra de... De uso livre. Quantos metros dá isso aqui? Deixa eu ver. Isso aqui, mano. Isso aqui, ó. ого quebra quebra mesmo? Dá-l каким é que hoş vai valer? Onde vai aparecer você? É... Onde vai ser? Deve ter sido um... Muito bem. Deve ter emprego honors la carreira que enfrenta você toda hora de procurar? 47, 40, 40 É isso Sabe o que é foda, mano? É ajustar a altura Assim, ficou bom Ficou muito bom Aí, ó Ficou certinho Só que... Aqui, ó Tá vendo a inclinação? Ela não fica legal Aê, aê, Lopes Obrigadão pelos 17 meses Tamo junto, mano Cara, esse papo aí De monetizar mods aí Também não me surpreende não, tá? Inclusive, digo mais Acho muito provável Digo mais Os modders vão apoiar essa ideia, né? Obviamente Paradoxo, então nem se fala Agora ficou muito bom, mano Ah, agora ficou muito bom É isso Não vou nem mexer Agora ficou nice demais, mano Nice pra você ver Ficou um pouquinho mais abaixo Que a ponte, mano Mas não compensa fazer E digo mais Encerramento Foi mal pelo desuso do termo Ah, então... E aí E aí E aí E aí E aí Ai, é que garraio Mano, quantos metros que tá aquele túnel ali? Cara, eu acho que é nesse ano ainda Pelo que eles disseram antes da primeira DLC Né? Mas Só Deus sabe Obrigado, Viranes, pelos dois meses Viu o que aconteceu hoje? Ué, mano, o que aconteceu hoje? Acho que não Pô, podia colocar mais plataforma, né, mano Nessa linha de metrô Mas não tem como, então Infelizmente eu vou ter que parar em alguma plataforma compartilhada Isso não é o ideal Ou será que eu construo uma nova estação? E aí, galera? Dá pra eu me construir uma nova estação E separar as duas linhas integralmente Esse é meu patrão Uma nova estação, né, mano? Agora só falta conhecer o papai Também acho uma nova estação a melhor ideia, viu? Compartilhamos da mesma ideia Aí, ó Obrigadão aí pelos nove meses, mano Ó, conheceu o papai? Pode pedir pensão, não Não, não Outro Oxe, tá bugado Tá falando Requer trilho, mas eu tô fazendo a porra do trilho Porra, é porque isso aqui é bugado Quando você constrói a estação de metrô E mexe nela Ela buga, não é a primeira vez que isso me acontece Duas atualizações, o que que tá pegando Oh, meu Deus Não, mano, vou ter que afundar, mas Porra, inaceitável esses buracos, mano Pelo amor de Deus Me ajuda, mano Me ajuda, não, me ajuda, me ajuda, me ajuda Não, não, não Quero ver parece buraco agora Caralho, ainda tá parecendo buraco, mano Aê, caralho Pronto, as duas linhas de metrô aí, bonitinho Mano, que música bizarra, velho Que porra de música é essa, mano Essa playlist é muito esquisita, velho Essa é boa Deixa eu ver Atualização de Ohio 21% dos votos apurados Aborto segue ganhando com Como é que é? 64.6% e a Jamba Continuando a vitória com 57% É, a diferença agora tá diminuindo, né? Esperado Radiohead você não pula Agora isso você pula Pô, mas caralho Que comparação, né? Caralho, olha os prédinhos Pega 45.000 habitantes Pô, eu nem vi crescendo Vou colocar um distrito Que é literalmente o tamanho da ilha A ilha inteira vai ser um distrito só Pá, pá, pá Aê, ó Parecendo um pãozinho Tem até área comercial exclusiva É, ué, aí, ó Deixa eu ver quantos mil habitantes 2.500 Quantos alunos a gente tem aqui? 617 Parece um pato Lembra mesmo Patinho de borragem Vamos fazer a outra interseção, galerinha Só pra gente não sobrecarregar Essas daqui, né? Fazer ela aqui, ó Isso aqui, mano Não tem segredo Isso aqui é uma interseção simples Bom, tranquilo de borragem Que porra de música é essa? Galera, vocês não aguentam a pressão do City Pop, né? Ó, em minha defesa Foi o M Que deu a ideia da playlist, entendeu? Pra mim, eu tava ouvindo um rosque Só valejar, galera Tá me difamando há três horas Olha lá, mano Tô tentando tirar a barra do deputado do bagulho E ele tá querendo trazer ela de volta pra ele, mano Tá, foi ideia do deputado, mano Reclamem com ele Ai, ó um Vicente Obrigado aí, mano, pelo Prime Tamo junto No caso da playlist que eu parei e tô curtindo Aí, ó Tá pensando que eu vou arregar? Ô, deputado, cê é arregão, cê Todo mundo sabe, cara Esse é meu patrão Tu tá arregando a ação da CEMIG tem meses? Não, eu não tô arregando Não, eu não tô arregando É um investimento de alto risco Que eu não tô preparado ainda na minha carteira complexa de investimentos, mano Pra... Pra arcar, entendeu? A ideia é um bom filme Obrigado pelos 11 vezes Tamo junto A verdade é que aqui não precisa de ser... Avenida, não Avenida, não Pode ser... Via simples Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui 53 53 Ótimo Esse tipo de interseção, o foda é que ali gera um cruzamento aqui Que, né Às vezes uma rotatória é nice Cara, a galera já tá querendo sair ali, ó Não, eles tão dando retorno Virou uma camisinha isso daí? Ah, não Lá vem, mano Lá vem a galera com esses pensamentos tortos de novo Faz trompete? Não, não Aqui, mano Aqui não precisa de trompete Aqui é uma... É uma avenida na rodovia, né Aqui não é uma via rápida Na rodovia Ficou muito bom, Ju Tá bastante água quando chover Ah, não Isso daí já não é problema do meu departamento, não Se alagar Eu boto a culpa em alguém A culpa é... Da galera que construiu no leito do rio Essas porra aí, mano São Pedro Cara, eu tô pensando aqui Faz o L Ficou parecendo uma pica, mano Tudo pro 6 fica parecendo uma pica, cara É um absurdo isso Isso sim Calma, calma, calma Deve melhorar Muito melhor Tá maluco Só preciso conseguir girar aqui a direção Ó, e o progresso tá como? Passando dentro do meu quarto daquele jeito Ah, mano Como assim? Ele vai proibir? Muito vale Aí, galera Ó, votação, hein Será que tá aparecendo mesmo? Calma aí Fazer diferente isso aqui Cadê a seta? Cadê a seta, filha da puta? Cadê a seta? A seta, amigão A seta É o caralho Pô, mano Eu boto de um lado De um... De lado vai Aí de outro lado não vai De ladinho vai Mas não vai, mano O problema é esse De ladinho não quer ir, mano Esse é meu patrão Deixa eu tirar essa Tá rotatório Olha isso Deixa eu ver Se eu mudar O sentido da estrada Aí, meu querido Gamara Obrigadão aí Pelo Prime, mano Tamo junto Puxar a avenida mais um pouco É porque eu não queria Deixar ela muito grande Pra não ficar Assimétrico Mas Dependendo Eu tô vendo Que eu vou ter que fazer isso Ah, você tá de brincadeira, mano? Olha isso Pera, que jogo Desgraçado, mano Mano, como é Meu Deus Que que é isso aqui, velho? Foi, foi Finalmente Foi, foi, foi Tô até pra ajeitar Easy Quem apostou que não ia chegar Nos 60 mil Estão certinhos? Ha! Será mesmo, meu rapaz? É o que a gente vai descobrir Agora Cara, tá precisando De estacionamento aqui? Tá Mistério Público da Argentina Proibiu a camisa do Fluminense Do Buenos Aires Pra evitar confusão Com torcedores Do Boca Juniors Tudo isso Por conta do vice Do Boca Na Libertadores Meu Deus Mano, mas lá no Rio de Janeiro O pau quebrou, hein? Que eu tô ligado, mano Cara, eu preciso de estacionamento Aqui, ó Na faculdade Não tá com problema De estacionamento Na verdade A faculdade Tem estacionamento, né? Aqui eu vou fazer Com estado de beco Cara, deixa eu ver aqui, mano No LivePix Não, tô indo as Pô, obrigado, véi Pô, 30 conto, mano Tamo junto Brigadão, velho Pô, vai dar rolada Já deu rolada Já, mano Ligado Pô, ainda não tá saindo, mano Essa porra dessas LivePix, véi Já tá bugado Mano, eu tentei Ó, a integração Com o Streaming Elements Bugou Eu tentei resolver Botando direto Funcionou no início da live Já não parou de funcionar Tomaram rabo, velho Não funciona, mano Essa música é o puro suco Do Evangelho Só pra não perder o costume Salva o baleio Salva o baleio Caralho, mano Mostra a baleia Meu querido Cesar, maninha Oé, Orc Pô, brigadão, mano Brigadão pros 30 Eu vou dar a rolada Calma aí, calma aí Calma aí Na verdade Essa parte aqui Ela nem precisa existir Já tá nice Bota um comércio aqui, ó É, dá pra ver que a área Aqui pra comércio Tá nice, né O verde Mano, essa ilhazinha Aqui da universidade Ficou legal, hein Agora eu quero expandir Essa ilha aqui, mano E antes Eu vou criar empregos Tá com desemprego? 11.9% De desemprego Ah, é Deixa eu botar A necessidade mista Acho que a necessidade mista Aqui até que vai Faz o L Faz o L Tá, vamos lá Quem que tá reclamando aqui? Ah, você tá reclamando De poucos clientes? Então toma Ah, você também? Então toma Gere empregos Reclame menos Você também? Então toma Ah, você também? Toma Você também? Toma Não pense em crise Trabalhe Reclamar igual a prédio No lugar da sua casa Mas é exatamente isso Exatamente Reclamou Você tem sua casa demolida Sobe essa densidade? É o que eu tô fazendo, né Primeiro eu tenho que Acabar com desemprego, né Aqui, inclusive A gente pode subir a densidade, mano Em Osasco No bairro de Osasco Aqui, ó Dá pra subir a densidade Porque agora que a gente fez Esse corredor, né Esse corredor verde Conectando os dois lados ali O negócio tá fluindo bem Caralho, mano Esse trânsito aqui Tá pesado, hein Mano, mas olha os caras Mano, olha isso aqui, cara Ah, não, mano Que que é aquilo ali, velho Ai, meu Deus Agora eu sei Por que que essas porra Fica engarrafando No meio do nada, mano Meu Deus do céu, velho Não beba, mano Não beba e vai dirigir Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não consigo fazer conversão Direito mesmo É isso que tá foda Agora os arranha a céu Comecem Fortemente Fortemente Ó Qual mapa você achou melhor Entre os disponíveis Cara, em termos de desafio Esse mapa aqui É legal Esse mapa aqui é legal Mas Pra construção Os outros mapas São muito semelhantes, tá Porque, tipo assim Pra fazer uma cidade Ampla e grande Você precisa de terreno plano, né Não tem muito o que fazer Nesse ponto Amanheceu o rio de merda Do lado Não, mano Isso aqui é detalhe, tá E se reclamar Você já sabe Você já sabe O que que acontece Se reclamar Ó, mano Vai ficar de boa A casa vai pro chão A casa cai Literalmente A meta da cidade Nas partes menos densas Da cidade Tipo o hospital É Eu vou fazer isso Eu tô tentando Só diminuir o desemprego Tá ligado Por isso que eu tô Construindo o escritório Galera Mas Agora que eu consegui Diminuir o desemprego A gente vai começar A dar uma desenvolvida Nessa área mesmo Exatamente em volta Do hospital Eu falei inclusive Que eu ia fazer isso Mas aqui vai ser Média densidade Aqui não vai ser Alta densidade não Tá Aqui vai ser Uma densidade Mista Em alguns lugares Em outros lugares Eu vou colocar Uma densidade média Mesmo Padrão Tá Tá legal, mano Agora a cidade Começa a verticalizar De uma forma Mais geral Fazer casa Geminada Geminada Acho que eu já Passei da época De casa Geminada De casa Geminada Ela é de média densidade É melhor do que baixa Mas eu vou te dizer Um negócio Mano A casa Geminada Ela tem um problema Muito sério O problema dela Envolve Limitação De verticalização Enquanto uma Um prédio De média densidade Padrão Tem 30 Residências Uma casa Geminada Tem quantas? Tem 9 Tudo bem que Essa casa aqui Ela num lugar No prédio desse Cabe 3 dela Então daria o que? Daria 27 Ah, essa aqui Tá até bem boa, né? Mas aí do lado Já tem uma de 4 Tá mais da metade, né? De as de média densidade De 48 Isso aqui é mista De 12 É Quando começa A cair ali Para uns 4 Já começa Complicado Cara, eu vou construir Umas Alta densidade De Comércio Tá Por aqui Perto da Do centro Também É Agora o negócio Tá começando A desembolar De novo A população Já tá crescendo O superávit Tá intenso Cara Na taxação Eu vou Cara Eu vou zerar O imposto Sobre o escritório Foda-se Paraíso fiscal Foda-se Foda-se Zero por cento Pronto Paraíso dos programadores Já 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 Blase Brota Já Já colocou 5G Na cidade Cara Tá com internet Sim A gente colocou Aló Mas dá Dá pra melhorar Mais Dá pra gente Colocar uma Dessa Daqui Torre de telecomunicações Tá ligado Vou botar no meio Da interseção Não Vou botar aqui Na lateral Precisa de rua Esse é o ruim Não Não é problema Não A gente faz um acesso Simples aqui Mesmo Isso aqui Não é uma rua Que vai ser movimentada Tá ligado Então não tem muito Por que preocupar Com trânsito Nesse lugar E suave Sim Sim Uh-uh.